e chega aqui chega aqui faixa selic subiu de três e meio para 4 e 25 na renda fixa que muita gente falava que era perda fixa tá começando aquela falou não agora não é mais perda fixa não só que agora tá um boato né inclusive na mídia tá saindo que os fundos imobiliários vão ver um mico que agora vai ser perda de dinheiro você deixar o dinheiro no fundo imobiliário você acha tô te perguntando você acha que é uma besteira deixar dinheiro no fundo imobiliário imobiliário só porque a selic tá subindo o que que você acha Qual que é a sua opinião é claro que a gente vai explicar aqui exatamente sobre isso porque que estão falando isso que tem a ver a subida da taxa selic com os fundos imobiliários que que uma coisa tem a ver com a outra segura aí que a gente vai explicar aí deixa eu te falar outra coisa sabe o boato que tá circulando que existe um CDB que dá 20 por cento de cashback exatamente você investe no CDB e você recebe de volta 20 por você não é dois é 20 por cento papai foi checar e existe sim um CDB que tá dando 20 por cento eu já vou falar bom vamos primeiro entender aqui para que que serve basicamente a taxa selic que a taxa de juros de juros oficial do Brasil toda vez que a inflação está alta que que a inflação sei lá essa caneca tá subindo de preço né ou seja toda a subida de preço a inflação em queda do preço é deflação mas a gente tá falando aqui de inflação a inflação no Brasil tá explodindo porque a inflação no Brasil tá explodindo porque teve um caminhão de dinheiro aí na na pandemia que foi despejado pelo governo para ajudar a população e além disso teve escassez de diversos materiais que a construção se viu ali aumentou 40 por a gasolina é que aumentou com dólar com o barril do petróleo enfim então a inflação tá sobre o que governo faz ele aumenta a taxa de juros que a taxa oficial do Brasil é a taxa selic a taxa de juros oficial do Brasil que todas as outras taxas são baseadas na taxa selic aí o que que acontece tira dinheiro de circulação porque aquele dinheiro meu que tava parado que eu investi na minha empresa eu ia comprar alguma coisa a vou colocar na renda fixa porque agora ainda fica tá rendendo um pouquinho melhor então esse dinheiro é retirado de circulação se tem menos dinheiro circulando na economia os preços tendem a baixar porque quem colocou o preço mais alto não tá conseguindo vender então vai ter que baixar então o governo sobe o custo do dinheiro que a taxa de juros ele sobe o custo do dinheiro justamente para baixar a inflação que tá autista E aí Fabrício acha que a taxa selic vai continuar subindo óbvio que vai pô mas você tem bola de cristal não precisa ter bola de cristal a gente tá com uma crise energética violenta que tá para acontecer eu acredito que vai ter racionamento talvez não tenha apagão mas vai ter racionamento de energia porque porque não choveu esse ano e o Brasil não tá preparado para não chover porque 70 por cento da nossa matriz energética vem de hidrelétricas que precisam de água para gerar as turbinas é encher a represa ficar a agulha cai ali nas nas turbinas e as turbinas gera energia elétrica não choveu não tem água represas aí com menos de 30 por cento da capacidade só vai chover no final do ano bom beleza mas eu quero saber dos fundos imobiliários tô aqui para saber dos fundos imobiliários que tem a ver uma coisa com a outra porque tá todo mundo falando que fundo imobiliário agora investimento de burro que vai parar de render que aliás eu já te perguntei tô te perguntando aqui deixa no comentário se você acha que agora com a alta da Selic do que realmente fundo imobiliário investimento de burro eu discordo completamente disso não sei você mas eu discordo porque que que eles entendem bom o fundo imobiliário é investimento de renda variável por isso que tá na bolsa de valores né pode para cima pode para baixo porém é o investimento de renda variável mais parecido com a renda fixa justamente porque você investe um imóvel e um imóvel investimento tem menor volatilidade por exemplo ação faz isso aqui o fundo imobiliário faz isso aqui volatilidade é menor e consequentemente é a rentabilidade na capacidade de rentabilizar menor também que de uma ação sempre o risco é proporcional retorno até e sem nenhuma novidade que que acontece muita gente está com dinheiro nos fundos imobiliários o que pretendia aplicar nos fundos imobiliários tem seguinte a puta eu vou aplicar uma renda variável tal posso colocar aqui no CDB de cashback de 20 por você já fala agora não falo tá seguinte existe sim um CDB que te dá cashback de volta 20 por cento do dinheiro que você colocou lá você coloca r$ 100 e ele te dá de volta 20 de cashback é isso mesmo a cabeça do vídeo você tá inventando eu vou inventar meu canal depois de dois anos de canal vai inventar tá maluco é tá aqui embaixo logo aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link tá é só você clicar e preencher lá rapidinho você tem acesso a um CDB com cashback de 20 por cento mas vamos voltar aqui o que que acontece muitas pessoas que estavam na renda variável nos fundos imobiliários que pretendiam entrar nos fundos imobiliários pensa um seguinte pó se eu tô vou correr risco isso aqui prefiro aplicar aqui no CDB que vai ficar bonitinha não vou correr nenhum tipo de risco e deixo de aplicar e com isso a cota do fundo imobiliário acaba caindo como que é feita a rentabilidade de um fundo imobiliário por duas formas uma coisa é a cota do fundo outra coisa é o dividendo fundo imobiliário ali vamos falar do fundo de tijolo tá não vamos fazer um de papel para não confundir o fundo imobiliário de tijolo ele compra imóveis por exemplo ele comprou ali cinco andares de um prédio certo esses cinco andares são de quem do fundo e se eu sou cotista do fundo eu sou dono de um pedacinho desses andares beleza beleza e é esse andar esses andares vão ficar alugados esse aluguel vai para quem para os cotistas que são os dividendos que são pagos mensalmente todo mundo que mora ou que aluga comercialmente o imóvel tem que pagar um aluguel mensal esses dividendos vão para os cotistas certo então beleza o que que tá todo mundo falando que o valor da cota vai cair porque a renda fixa está subindo né mas não vai continuar pagando o dividendo vai não vai como que é feito o reajuste de vários desses contratos de aluguel inclusive o meu apartamento né que eu moro que é alugado que teve um reajuste de quase 20 por cento no passado porque é ajustado pelo IGPM ou alguns são são reajustado pelo IPCA ali pela inflação se a inflação está explodindo concordo que o valor do aluguel também acaba acompanhando principalmente ali o IGPM como explodiu e se o IGPM explode o valor de renegociação do contrato que é reajustado geralmente anualmente ele sobe concorda que eu ganho mais dividendos então concorda que essa lógica de pensar e porque a Selic tá subindo então ninguém mais vai investir e o fundo vai cair a mais Fabrício e fixe que mede ali os fundos imobiliários tá caindo tudo bem mas quem é meu aluno MR2 não fica olhando esse cenário atual o cenário atual serve para quê para fazer pequenos rebalanceamento a agora o dólar caiu agora vou investir nos Estados Unidos porque caiu agora o fundo imobiliário não tá mais tão bom porque a Selic tá subindo aí então vou tirar o dinheiro só faz esse tipo de coisa que não tem estratégia que não tem nenhum tipo de estratégia agora vou investir Bitcoin ah não agora caiu agora eu tiro não agora eu invisto agora eu tiro só que não tem estratégia faz sentido isso que eu tô falando se faz sentido para você isso que eu tô falando sabe que você faz você nem porque eu tô olhando para o lado que não tem ninguém aqui né mas tudo bem é só para criar um suspense já se inscreve aqui no canal aqui embaixo a inscrever-se porque amanhã no canal 1859 1859 tem outro vídeo bomba no canal para você ser avisado você tem que tá inscrito tá a Fabrício CDB com cashback de vinte por cento papai tá deixando o link logo na descrição do vídeo aqui embaixo você clica e cai direto no CDB de cashback de vinte por cento entrar lá aí você fala se eu tô mentindo ou não se existe mesmo CDB que paga vinte por cento de cashback eu não nem vou falar aqui o nome do CDB de que instituição que é clica lá e ver bom vou voltar então resumindo não faz sentido nenhum você deixar de estar no fundo imobiliário principalmente um fundo imobiliário que investe em bons ativos por exemplo eu gosto de galpões logísticos é um fundo imobiliário de contrato atípico que que é o contrato atípico é o cara vai ter que pagar todo o contrato de aluguel mesmo se no meio do caminho quiser deixar o imóvel cara alugula por dez anos um galpão logístico e com cinco anos ele quer sair pode sair só que você vai ter que pagar os outros cinco anos ou seja não tem por que ele sair porque não compensa absolutamente nada a o vídeo Zinho vou deixar aqui o vídeo Zinho das ações melhores pagadoras de dividendos tá vou deixar aqui em cima o vídeo das ações melhores que mais pagam e se inscreve que amanhã 1859 se prepara tchau